Florianópolis, Blumenau, São Paulo, Jaraguá do Sul, foram algumas das cidades que estiveram presentes no pavilhão da Fenarreco, no dia 11 de dezembro, para a etapa final do Tuning Party Brasil. Gente bonita e claro, carros tunados para ninguém colocar defeito. A gente entrou em 2011 com esse calendário, que foram cinco etapas do Tuning Party Brasil, em várias cidades. O Brusca a gente conseguiu conligar com duas etapas, em julho e agora a grande final. A grande final a gente está trazendo a final do Campeonato Brasileiro de Som Automotivo. Além disso tudo, a gente sempre preza pela feira, com essas atrações que as empresas trazem, ou seja, 2012. Tudo que são as melhores tendências do mercado estão aqui dentro hoje, fazendo lançamento. Várias outras atrações também acontecendo durante o dia do evento. Já é recorde de público em todas as edições que vêm acontecendo. Para a gente é maior satisfação, porque fomenta o mercado e a gente sempre traz aí uma feira, um evento bem conceituado, do público jovem, a pessoas de mais de idade, é bem legal, o pessoal pode ver. Enfim, atrações, mais atrações, sempre. Nós estamos hoje aqui com participantes de São Paulo, nós estamos com participantes do Rio Grande do Sul. Então a gente está vendo que Brusca hoje, esse evento Tuning Party Brasil, tende a ser um evento conceituado já forte para 2012, já fora do Estado. Uma grande feira automotiva movimentou o pavilhão interno da FENARECO. Empresas de Brusca e região estiveram presentes no evento, expondo seus produtos. Então, a gente está recebendo toda a linha nova para 2012 da INOR, as caixas já amplificadas, os alto-falantes triaxiais, coaxiais e também a linha pesada, como vocês podem observar depois nas imagens dos carros que a gente está expondo. Então nós temos absolutamente toda a linha INOR hoje exposta aqui para o público poder conferir toda a qualidade e todo o retorno financeiro também que pode ter, porque o custo-benefício é ótimo da INOR. Os produtos são muito bons e a potência é bem alta também. No mostruário aqui nós temos a linha mais original dos veículos. Então são caixas amplificadas compactas de baixo consumo e baixo custo para quem efetivamente não quer tomar todo o porta-mala, não quer fazer um uso esportivo do sistema sonoro. É para trazer bastante qualidade, com pouco investimento e com toda a qualidade dos alto-falantes da linha CID e da linha Slim amplificados. É diferente da linha pesada da INOR, que a gente também já trabalha há mais de uma década, que tem toda a linha de som pesado para quem faz o uso mais esportivo. A gente já patrocina a Tuning Parts desde o ano passado, em todos os eventos dele oficiais. A gente participa todos os eventos, é o patrocinador oficial. O que você está achando desse evento de hoje? Como é que está a expectativa? É muito boa, a gente já viu movimentação lá fora, já percebeu que realmente é um evento que compensa investir. Um dia inteiro foi pouco para os apaixonados por esse evento automotivo. Muitas apresentações aconteceram, incluindo a etapa final do racha de som de Santa Catarina. A atração nacional ficou por conta do DJ Celso. A carreta treme tudo agitou a galera. Os Star Boys comandaram o show de manobras, que levaram o público ao delírio. Uma novidade das exposições é a fantástica fábrica de chope, de propriedade do locutor Kleber Maçaneiro. Um carro diferente, com chope por todo lado, que faz a alegria de todo mundo nas festas típicas alemãs. E agora, o carro está com um novo sistema de sonorização. A fantástica fábrica de chope do Kleber Maçaneiro, ela está tunada também. Ela está aqui exposta no pavilhão de eventos Maria Celina Vidotto Wimo, no Tunem Park Brasil. Kleber, me explica aqui, como é que está a tua fantástica fábrica de chope? Quer dizer que a Inor, alto-falantes, está aqui com o som dela no teu carro? Sim, já desde outubro desse ano, a gente fez uma parceria com a Inor, que fez uma remodelagem de todo o som da fantástica fábrica de chope. O que acontecia? O som que a gente tinha antes, a gente tinha som que ia para frente e ia para trás com os barris de som na frente, certo? A gente fez essa parceria com a Inor, que colocou o som para frente, continuou o som para frente e para trás como estava, mas fez com que o som viesse para dentro do carro também. Por quê? Quando a gente participa de um desfile, as pessoas que estão ao lado, quando a gente passa no carro, também conseguem ouvir a nossa música do carro. E a gente, claro, sempre desfila com músicas nossas, próprias da fantástica fábrica de chope. E a sua fantástica fábrica de chope está chamando a atenção, já que ela é uma novidade aqui no Tunem Park. É um pouco diferente dos carros que têm presentes aqui no Tunem Park, né? Tipo, que o nosso objetivo não é fazer o som berro, um som muito alto, um som pancado. Nosso objetivo é botar um som que circule nos desfiles, que as pessoas ouçam e com qualidade. Sem aquele lance de muito berro, muito volume. Tem que ter um som com qualidade que as pessoas ouçam, cantem junto e brindem com a gente, tomando um chope gelado da fantástica fábrica de chope. Inclusive, daqui a pouco, se você quiser, posso tirar um chope gelado para você também. Eu quero que você já fale para a gente onde é que a fantástica fábrica de chope estava recentemente, Clem? Ah, boa pergunta. A gente, além das festas de outubro, a gente já passou aqui em Santa Catarina, fomos já até Videira. A gente já esteve em Florianópolis, em Blumenau, Brusca, a gente sempre está nessa região aqui. A gente recentemente esteve em Fortaleza, no Ceará, para uma grande festa que aconteceu lá, uma festa de final de ano no Ceará e resolveram levar a gente para lá. E a gente fez uma distribuição de chope, um passeio com a fantástica fábrica de chope. Fomos 250 litros distribuídos lá em Fortaleza. A gente sempre disse, brincando, é para a comunidade alemã de Fortaleza, que não existe comunidade alemã lá, mas a gente foi trajado, a gente fez um sucesso muito grande em Fortaleza, no Ceará.